Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome e patei a Mary Lou Mary Lou, Mary Lou, tinha cara de babaca Mary Lou, Mary Lou, tava roubo pela sua Eu tinha uma galinha que se chamava Sarali Um dia fiquei com fome e patei a Sarali Sarali, 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 Sarali Eu tinha cara de careta Sarali, Sarali, Sarali Portava leite pela reta Eu tinha uma galinha que se chamava Mary Lou Um dia fiquei com fome e patei a Mary Lou Mary Lou, Mary Lou, tinha cara de babaca Mary Lou, Mary Lou, botava roubo pela sua Mary Lou, Mary Lou, pesava até com o urubu Mary Lou, Mary Lou, botava roubo pelo sua Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou Mary Lou